Colômbia nos últimos dias tem dado um belo exemplo de solidariedade. Um grupo deste país está aqui em Chapecó. A vida é meio enliada para esse pessoal aí que estão tentando voltar para casa, mas a coisa não está fácil. Vamos entender o que está acontecendo com esse pessoal. Põe no ar aí. Provavelmente você já viu pelo menos um desses três rostos. O grupo de colombianos, fiéis torcedores do Atlético Nacional, já está conhecido aqui em Chapecó. Além deles, existem mais três adultos e duas crianças que estão fora do país de origem desde janeiro. Tudo isso pelo amor ao time. Na Copa Libertadores e Sul-Americana deste ano, saí desde janeiro acompanhar o meu time nas Copas. E fui por toda a Sudamérica, todos os países viajando, vendendo pulserinhas, vendendo balas para arrumar um dinheiro para comprar as passagens para poder viajar. Para encerrar esta viagem, que começou há tanto tempo, o objetivo do grupo era assistir a final da Copa Sul-Americana. Eles já estavam em Curitiba, sede da última partida. Porém... Desafortunadamente, ocorreu a tragédia e aí decidi vir para cá, dar um apoio a todo o povo chapecoense. Porque é muito triste, poderia ter sido o nosso time também. É uma pérdida muito grande para o futebol. E agora estamos precisando voltar para o nosso país, a passar Natal em família. Para se manterem aqui em Chapecó, eles estão recebendo a ajuda das torcidas organizadas da Chape, mas precisam de 12 mil reais para retornar à Colômbia. Por isso, prepararam uma rifa cheia de artigos oficiais do time da Chapecoense. A rifa custa 10 reais. Se você se interessou em ajudar, um dos colombianos vai ficar sempre próximo à Arena Condá. O sorteio acontecerá já no sábado, dia 10. E quem sabe, brasileiros e colombianos darão mais uma vez o exemplo de solidariedade. Agora vai levar a Chapecoense para a Colômbia com você. Para a Colômbia, eu, para a minha filha, eu dei camisetas para a minha mulher e para a minha mãe. Eu apresentei daqui a Chapecoense.